Oi, meu nome é Morgana Lino, eu sou diplomata, nasci em Brasília, tenho 26 anos e fui aprovada no concurso de admissão à carreira diplomática de 2021. Fui bolsista do programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco em 2019. O dia 21 de março é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial e como a gente sabe, a igualdade racial ainda não é uma realidade na administração pública brasileira e é nesse contexto que o programa de ação afirmativa do Rio Branco é um programa vanguardista, ele tem 21 anos e oferece bolsa de estudos a pessoas negras que tenham aptidão e interesse na carreira diplomática. No meu caso, a participação no programa de ação afirmativa foi essencial porque os cursos voltados ao concurso de admissão à carreira diplomática costumam ser muito caros, muitas vezes inacessíveis a grande parte da população brasileira, como a gente sabe, a tarefa principal do diplomata é representar o Brasil no exterior, então se a gente tem um país diverso, a gente precisa de um corpo diplomático igualmente diverso, então se você é uma pessoa negra e você acha que a diplomacia não é o seu lugar, a diplomacia pode sim ser o seu lugar e eu recomendo fortemente que todo mundo que estiver interessado pesquise mais sobre o programa de ação afirmativa porque vale a pena. Olá, eu sou Arine, sou diplomata, fui aprovada no último concurso de admissão à carreira de diplomata em 2022 e fui beneficiária do programa de ação afirmativa. A bolsa para mim foi muito importante porque ela fez parte do meu processo de decisão pela carreira de diplomata, já que eu fiquei sabendo da existência do programa ainda durante o meu ensino médio, então foi essencial para que eu soubesse que aquele sonho não era somente um sonho, mas era uma oportunidade viável de carreira e que eu poderia fazer isso. Outro fator que para mim foi muito importante foi a possibilidade de realizar cursos online. Eu moro, morava num local bem longe dos grandes centros urbanos, então ter a possibilidade de fazer a minha preparação online e equipar com professores de todo o país, para mim foi essencial. Oi, eu sou a Alissa, sou de São Paulo, sou firmada em Direito e sou diplomata. Foi aprovado no último concurso de admissão à carreira de diplomata que aconteceu em 2022 e também fui beneficiária da bolsa-prêmio do programa de ação afirmativa do Instituto Rio Branco. O programa foi muito importante para mim, não só ele me ajudou a custear os custos da preparação, como ele me deu uma motivação para continuar dedicada ao concurso, mesmo depois de anos de estudo. Nos 21 anos do programa, ele já ajudou quase 50 diplomatas a obterem a aprovação. Ele não só é muito importante para nós, candidatos e candidatas negros, mas também ao Serviço Exterior Brasileiro, que se beneficia muito da representatividade que um corpo diplomático mais diverso pode oferecer. Obrigada. Olá, eu me chamo Pedro Maim, aracajuano de 35 anos. Sou diplomata da turma de 2021 do Instituto Rio Branco. Fui bolsista do programa de ação afirmativa do Instituto em 2019 e obtive a aprovação no concurso de admissão à carreira diplomata por meio das cotas raciais. No contexto do Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, recordamos que a diplomacia é o primeiro rosto do Brasil na interlocução com seus parceiros internacionais. Nesse sentido, é preciso que o corpo diplomático brasileiro reflita a composição racial de nossa sociedade, majoritariamente negra, para melhor representá-la no exterior. O PA e as cotas raciais são instrumentos fundamentais para a promoção da diversidade, da igualdade e da inclusão racial no Itamaraty. Sinto orgulho de ser bolsista e cotista, porque acredito que com a participação de cada um e de cada uma de nós nesses programas, eles se fortalecem ainda mais. Também se fortalece a política externa do nosso país, pois a diversidade racial da população brasileira é um instrumento de poder que pode ser utilizado para a promoção dos interesses de nosso povo no exterior. Espero que vocês possam se juntar a nós e participar desta história de transformação institucional. Olá, eu sou Elaine, sou diplomata da turma de 2016, fui bolsista do Programização Afirmativa e estou lotada na missão permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York. O Programização Afirmativa é uma iniciativa inovadora, tomada há mais de 20 anos pelo Instituto Rio Branco, que concede bolsas de estudos aos candidatos negros e negras ao concurso de admissão à carreira de diplomata, foi essencial para minha preparação. Por meio da bolsa, foi possível financiar os estudos para o concurso. O concurso exige o domínio de diversas disciplinas em nível aprofundado. Por meio das bolsas, eu pude estar em contato com excelentes professores e me preparar devidamente para o concurso e ser aprovada finalmente. A educação é uma ferramenta transformadora e então o Programa de Ação Afirmativa abre essa porta para os candidatos negros e negras ao concurso. Às vezes, tudo o que se precisa é dar oportunidade às pessoas para mudar a realidade delas. E o Programa de Ação Afirmativa é uma grande oportunidade. Então, nesse sentido, eu convido as pessoas negras que têm interesse em ingressar na carreira de diplomata, que procurem saber sobre o Programa de Ação Afirmativa. Quem sabe um dia nos tornemos colegas. Então, essa, nós Gomez.